Veja bem, mais uma vez a gente tem a grata satisfação de estar recebendo a nossa população, recebendo a saúde do nosso município aqui. Esse tema é um tema muito preocupante. Saúde mental, ele vem tendo sua importância em relação à nossa saúde há um tempo. E agora, após Covid, ou durante o Covid, esse é um tema que vem muito a calhar, vem muito de encontro com a sociedade. Então, precisamos dar atenção com esse tema. Parabéns à equipe de saúde por estar desenvolvendo essa primeira conferência. Parabéns a todos envolvidos. E quero dizer à população que isso aqui é a casa do povo. Estamos aqui de portas abertas, recebendo as entidades, a educação, a saúde e assim por diante. A Câmara é um anseio da sociedade e é o porta-voz da sociedade para a gente poder resolver a situação. Então, mais uma vez, tem uma gratificação muito grande de nós estar recebendo aqui essa conferência. dizer que a Câmara está atenta a todos os detalhes e é parceira do Executivo e da comunidade em geral para a gente estar debatendo as necessidades que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado.